Salve rapaziada, aqui é Antonaro com mais pra vocês Bom galera, dessa vez com mais um vídeo muito top aqui pro canal galera Hoje trazendo aí FIFA 14 mod FIFA 23 com Brasileirão atualizados, elenques atualizados, faces atualizadas, kits atualizados galera Super atualizadinho mesmo, o game galera para todo celular Android sem erro de tela cortada, sem nada galera Game muito, muito top mesmo galera para rodar em todo celular Android Então já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilha com todo mundo e bora lá galera Bom, o game está 100% atualizado galera, tem uns elencos super, super atualizadinhos galera A cutscene do game é muito top galera, o time brasileiro é muito, muito top galera Torcidona aí do Flamengo já, do Corinthians ó Hoje vai começar já o tempo galera, o game, os elencos 100% atualizados galera Para todo celular, sem erro, sem nada galera, muito, muito bom mesmo galera Esse FIFA 14 está excelente galera, melhor de tudo que ele é leve galera, muito top também É muito bom desenjogar galera, quando é bom Libertadores aí ó, é o cutscene do game Então bora lá galera, vou mostrar pra vocês um pouquinho do game galera Então bora lá galera, mostrar pra vocês como estar o game galera Esse FIFA 14 mod FIFA 23 está muito, muito bom galera Então bora lá, aqui tem todos os times brasileiros galera Tem várias, várias ligas, tem o Flamengo, o Fortaleza, todos os times brasileiros Essa versão aí está com a versão como se fosse da, como é bom Libertadores galera Então tem todas essas ligas aqui também, pra você colocar o seu time preferido aí galera Então tem vários, vários times 100% atualizados aí com os elencos 100% atualizados galera Então bora lá, puxar uma partida aqui, vamos colocar o Flamengo E é o Corinthians mesmo, vai ser o Corinthians mesmo Aqui está as camisas 100% atualizadas, mas para vocês aqui os elencos ó Os elencos atualizados Arrascaeta, Vidal, Gerson, Hamilton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Felipe Luiz, Rodrigo, Caio, Davi Luiz, Varela e Santos galera Então a gente pode modificar o time do jeito que a gente quiser aí também Vamos ver se a gente coloca o Pedro no lugar do Gabigol Que é bem, bem melhor né galera, quem concorda comigo aí, respira Então já vai se inscrever no canal aí galera, deixando seu likezão E também quero pedir pra vocês se inscrever lá no, na verdade seguir lá no Instagram galera Me segue lá no Instagram, no sobre do canal aí tem o link certinho aí Mas se você quiser pesquisar é arroba o elenco, underline cw Então segue lá também pra dar essa moralzinha Então bora puxar a partida aqui Com esse game 100% atualizar galera As cutscenes e as telas mudam de acordo com cada jogo galera Então cada jogo pode ser quando você puxa essa tela aqui, mude galera Então é muito top mesmo, já tá entrando aí ó Deixar pra vocês a cutscenes, tá chovendo, muito top mesmo Eles tão trabalhando aí os caras que fazem Os mods galera, tão trabalhando aí pra ver se consegue aí Colocar as faces galera, atualizar as faces Tem muito projeto aí, se esses caras conseguirem Esse game vai ficar incrível Porque ele possui modo carreira galera, modo história aí Com os elencos, é um jogo de futebol Um dos mais completos aí pra celular Android galera Então esse game vale muito, muito a pena E só aqui no canal que então você tem as melhores novidades galera Então já se inscreve nela aí, deixa o seu likezão também galera Pra dar aquela moralzinha galera O que me pega um pouquinho nesse game aqui galera Que eu acho bem diferente na verdade É os botões ser tão pequenos galera Os botões aqui, eles tinham que colocar um HUD maior Mas infelizmente o game já era pequeno assim Na época também que ele foi lançado Os celulares também galera Era muito pequenininho, todo mundo sabe aí Que é a época do L1 galera Aquela época ali doideira Galaxy Y, Galaxy Pocket e J1 J1 não, J5 Na verdade o J5 saiu bem primeiro Uh, jutei ali Então galera, ele é um Android 4, 5, 6 ali É 1GB, 2GB de RAM demais Então ele vai rodar Nas maiorias do celular Android galera É incrível como um game de 2014 É tão completo E o FIFA Mobile hoje em dia aí Que era pra ser um dos mais completos É tão simplesinho né Ele não tem modo carreira É só online mesmo E aí também lembrando uma coisa galera Quando você abrir esse game Pela primeira vez aí Ele vai dar o tutorial completinho Pra você galera Pênalti aí, não entendi porquê Mas foi pênalti Ah, no meio do gol Boa Santos Aqui tá passando o tutorial galera É porque eu tô jogando a primeira partidosa Isso é gol do pênalti Ah não Não é possível Então galera É a primeira partidona mesmo Depois de colocar o game De eu ter testado Eu fui E instalei A data de novo galera Pra testar Então as vezes é por isso Que vai aparecer algumas horas Pra ter esse tutorial Mas pra você Depois que você jogou O primeiro game aí A primeira partida Provavelmente não vai aparecer Mais nada aí pra você Os caras chutam É só bonito Eles não querem jogar Colocado nem nada não Eles querem chutar Pra frente mesmo De qualquer jeito galera Mas o game é muito Muito completo galera Recomendo demais Você ter ele no seu celular Android É um game que é 100% offline galera Sem estresse Sem nada Eles tem que conseguir Colocar Ajustar essa fase Apenas esse game Com as fases A atualizar galera Vai ficar O jogo de futebol Mais completo que existe Ele já é um dos mais Completos que existe aí Pra celular Android Se vocês conseguirem aí Fazer a As fases deles Atualizarem as fases galera Vai ficar muito completo O game O game já é completão Só faltando aí Uma facezinha mesmo Nele aí Pra dar aquela É Complementada A mais galera E golaço Demorou Mas aí eu acho que foi O Bruno Henrique Foi ele mesmo Comemoração muito boa galera Os replays É muito boa A comemoração Olha esse gráfico galera Jogo de 2014 Com esse gráfico hein Muito muito bom Os caras que são Os mods aí São muito bravos mesmo Parabéns pra eles Crédito aí Pra todos Os mods aí Que fazem essas Modificações bravas No game Pra deixar o game Super completo assim galera Lembrando também Se você curte um FIFA 16 Um kick off Ou um modo treino Aqui no canal Tem também O kick off Com o jogo FIFA 16 Com o kick off Modo treino 100% Atualizado Aí também galera Com os elencos 100% atualizados E o FIFA 16 Legalzinho Que ele funciona O controle galera Então você consegue jogar Tipo se estivesse jogando No FIFA De PC mesmo Que golaço agora hein De Arrascaeta Também Tinha que ser O brabo né galera Que golaço De Arrascaeta Aí Golaço De Arrascaeta Correu Correu bonito E mandou pro fundo Do gol Muito Muito forte Galera Então galera Tá aí o game FIFA 16 FIFA 14 Mod FIFA 23 Galera Completo demais Eu curto demais Esse game Joguei esse game Muito tempo Quando foi lançado No L1 E depois Num tablet Também Antigas Galaxy Tab 4 Alguma coisa assim 2 ou 4 Não sei E era muito É muito bom E hoje em dia Poder jogar ele No Mi Pad Com um desempenho Incrível Como o Mi Pad Tem É muito legal E saber que o jogo Tá vivo até hoje E é um dos mais brabos Até hoje Então é muito top Galera E também se você curte Um FIFA aí De PC galera Trouxe aí vídeo No canal também Jogando minha primeira Partida aí No FIFA 23 De PC Galera Que game massa Galera Nos games mais massa Que eu tô curtindo Agora Muito mesmo É ele Tava jogando muito COD Mas COD Tá Tá muito saturado COD Tá Farpado Aí É Não tá dando Pra jogar COD Então eu tô jogando Muito FIFA 23 Aí no PC Achando muitos Incríveis O gráfico Jogabilidade Do game Fazendo gol De bicicleta Um atrás do outro Galera Então já acabou O primeiro tempo Não vou alongar Muito o gameplay Você viu Como o game Aqui FIFA 14 Está completinho Galera FIFA 14 Mod 23 100% Utilizado Sem erro Sem travamento Sem nada Para todo celular Android 100% offline Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha com todo mundo Um forte abraço Valeu Falou E fui E se inscreve no canal andar na vidéo E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal